O sistema é bruto, o sistema é band, hein? Ó, deixa eu falar de um parceiraço meu que é o Prevencar, tá bom? Você não tem plano de saúde, tá precisando fazer exames, consultas e não tem como. Meu amigo, minha amiga, atenção, chegou o Prevencar Infinity, tá bom? É isso aí, hein? Ó, e parcelas que cabem direitinho no seu bolso, 3 de R$ 49,90, atenção, essa dica é pra você que não tem plano de saúde, precisa realizar consultas, exames, o Prevencar foi feito pra você que não quer pagar caro e não pode esperar pelo SUS para ter saúde. Por apenas 3 de R$ 49,90, você terá até 70% de desconto em consultas, exames, laboratórios, medicamentos, dentistas, seguro de vida, assistência funeral e atenção, meu amigo e minha amiga, hein? Você vai concorrer por mês a 40 mil reais. Meu amigo, minha amiga, é o Prevencar Infinity, é isso mesmo. Cadê? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Opa! Como é, amigo? Calma, rapaz, é o Prevencar Infinity, é isso mesmo. Ó, atenção, vou repetir, hein? Você, por mês, pode concorrer a 40 mil reais, é isso mesmo. É só com o Prevencar Infinity. E olha aí, ó, 3 de R$ 49,90, tá bom? 3 de R$ 49,90, meu amigo, minha amiga, liga agora, 3203-0444, 3203-0444. Você vai poder ir ao cardiologista, ginecologista, oftalmologista, fazer mamografia, ultrassom, ressonância e muito mais, hein? Pagando bem pouquinho. É isso mesmo. Sorteio de 40 mil reais todo mês por apenas 3 de R$ 49,90. E atenção, telefone, liga agora, 3203-0444, 3203-0444, é Prevencar, é pra mim, é pra você, pra família toda. É Prevencar, meu amigo e minha amiga, é isso aí. Vem cá. Ah, como é, o rapaz que foi preso, é isso, São Rafael? É isso aí? Joga aí, lobola. Todo mundo que tá fora aí, vai. Curtos e roubos de veículos aqui na região do Iguatemi, ao meu lado está Jônatas Moraes Lima, ele que tem 19 anos, foi preso ali na região do São Rafael, 157, também tava roubando o veículo. Foi isso que aconteceu, Jonas? Não tem nada a declarar, não. Não tem nada a declarar? E foi o que que aconteceu com você? Não tenho nada a declarar, não. Você já foi preso alguma vez? Já foi preso alguma vez? Já, né? Já foi preso? Foi por quê? 157 também? Agora você é um rapaz jovem, rapaz. Por que não procura um trabalho? Nada a declarar. Tá arrependido? Como não? É a segunda vez, então, que você é preso. Tem família? Claro que eu tenho. Filho? Não tenho, não. E tava precisando de dinheiro? Foi. Pra quem? Pra me manter. Vai se manter? Eu manter o quê? Drogas? Não, eu tenho mais nada pra falar, não. Tem nada pra falar? Não. A polícia lhe trouxe por quê? Por causa do carro, só. Carro roubado? Só isso. Você roubou aonde? Oi? Roubou aonde? Que roubeu, né? Quem foi que roubou? Tava com o carro roubado, não sei, não. Não sabe quem roubou? Não. E quem lhe deu esse carro roubado? Não tenho mais nada pra falar, não, irmão. Mas se você tá com o carro roubado, como é que você não tem mais nada pra falar? Se você não tem... Tá com o carro roubado na mão. Você disse que não sabe quem lhe deu o carro. Alguma coisa tá errada aí. Não quer falar mais nada? Não. Nem mandar um recado pra sua mãe? Tá aí, o Ziel. O Jonatas, ele tem 19 anos, foi preso ali na região do São Rafael com um veículo roubado. Ele que já foi preso outras vezes também e agora está à disposição da Justiça e tá aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Trabalhar e estudar ninguém quer, né? O Sistema é Bruto. Mas eu tô de volta. Qualquer um, tá bom? Qualquer um. Vem aí o Brasil. O Brasil da Atena. O Joel da Atena, hein? Ó, cuidado. Eu posso estar na esquina me esperando, hein? O Sistema é Bruto. Tchau. Tchau.